fala aí turma boa tarde um abraço tudo bem com vocês hoje aqui nós estamos com rádio aqui do jayson 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 né ali de curitiba de santa catarina vai mostrar aqui que a caixa chegou em má condições olha rádio tá aqui dentro na verdade não a caixa tá bem judiado peguei essa caixa tá provavelmente também não tá bem embalado porque tá balando pra lá e pra cá então quando foi enviar rádio pessoal tomar cuidado olha a situação que chegou essa caixa olha aí e pelo que eu vejo não tá bem cochoado ele mandou esse rádio honradinho que ele quer fazer uma revisão né voltar para funcionar novamente porque o rádio tá bem judiado né e pelo jeito da tampa pode ver que a tampa tá toda amassada aqui rádio foi bem judiado olha a telinha bacana olha isso aqui ptt boyaja o rádio também tá com pelinha mas isso não ajuda muito cobre 148 mas tá aparecendo cobre 148 hein aqui já tava igual os dinossauros esse tempo atrás extinto né começando a aparecer aqui em cima tem o um numeral do do zap né do colega esse meter tá quebrado tá assim que tá quebrado vamos fazer um teste de rádio um rádio está parado é um rádio que o cara que passou pra ele disse que tá com problema no no CI de freqüência ai eu falei pro cara tem que ver que é o CI de freqüência que ele fala se é P Di L rádio ligando vamos colocar o PTT números falhando né? na canaleta rádio não tem R X nem nem banda nem é vamos ver se é alto falante alto falante vamos ver se tem TX tem TX olá negativo de potência alô, alô que barulho chato vamos ver se tem e agora vamos ver aqui vamos ver se vai dar pra vocês ver se tem frequência vai pra cima aqui vamos dar um TX TX rádio não tem frequência provavelmente PLL estou trocando canal do rádio escuta aí provavelmente PLL tá então 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 eu tenho aqui um displayzinho pra trocar um S meter pra trocar integrado tem integradinho de áudio funcionando vamos colocar aqui de novo colocar aqui de novo isso vamos abrir o rádio Jason Maciel vamos abrir o rádio alto falante tá alto falante são três itens já que já dá pra gente ver alto falante VU display tá display aí como eu coloquei bastante DDS eu tenho bastante PLL se for o caso eu tenho bastante tá aí a gente não pode condenar no nada sem antes fazer o teste saída se não tiver bom a gente passa pra IRF 520 mas também se ele não tiver dando a frequência pelo PLL também provavelmente a potência é bem pouca é MB3756 descarga que tá funcionando TA 7222 tá funcionando entendeu então tá muito né e é rádio condenado viu pessoal isso aqui é rádio condenado mandou pra um técnico mandou pra outro mandou pra outro e ninguém deu jeito no rádio rádio condenado não é condenado o cara não tem a peça né mas é um cobrinha 148 rádio bom vamos está vendo olha aí a placa dele tá bonita 20 tô mostrando aqui pra vocês aqui o rádio tá bonito já tá com óculos 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 que eu não tô enxergando óculos com o véi cego aqui deixa eu ver tá com 19,69 aqui já daí ele é flow tá aquele moderno tá e aqui eu tenho o MB3756 feito de transistinhos chaveadores tá feito com reguladores de volta E7808 um BC 548 e um BC 551 e um resistor de 560 ohms tá então fizeram já um um MB3756 eu acho engraçado vem aqui eu acho engraçado pode ver aqui ó você vai ver essa ligação a fios tá por que essa ligação a fios porque o cara não tem MB3756 correto ali tem um olha lá fio já desencapando tá entendeu aí faz essa essa salvação da pátria aqui né nesse serviço falar que não funciona negativo funciona vocês viram aí que funciona tá mas não é o correto de deixar aqui tá porque se ele tiver jogando 12 volts pro pelele o pelele já foi mexido aqui também aí cavucado tudo cavucado aí tá se ele tiver jogando 12 volts eu vou até fazer vou até fazer essa essa missão agora se ele tiver jogando 12 volts pro PLL né ou como eu digo pelele tá se ele tiver jogando 12 volts ele já queimou o PLL e se ele tiver mandando 12 volts ele vai queimar o PLL tá aí o que que fizeram aqui uma meia manutenção não 8 volts contra 79 bacana então se eu trocar o PLL eu vou ver com ele o correto seria colocar o MB 3756 acho que é engraçado é o pessoal falar que não tem 3756 não tem o MB 819 tá e são pessoal que mexem com a manutenção uma coisa é o uma coisa é um técnico né não tem quer dizer um usuário né proprietário não conseguia a peça isso aí mas um técnico não ter isso aqui já é pra acabar não ter PLL aqui foi alguns que eu comprei tá eu tenho usadinho mas eu vou pro novo ver se dá pra ver MB 3756 tá PLL eu devo ter mais ou menos uns 50 ali por aí daí pra mais né então ah os bocudo vem ah aquele põe põe dds não sei o que tem aí arruma mesmo né display VU tem tanto novo quanto usado tá aí o cara vem ah você não me vende não vendo não vendo eu mexo com manutenção tem que ter tem que vender aqui agora colocar e servir meu cliente não adianta eu vender eu não sou vendedor de peças entendeu não vendo eu faço serviço ah meu rabitá manda aí que eu arrumo e assim vamos lá valeu turma vamos trabalhar no radinho aí tá bom o displayzinho ali tá faltando a perninha de baixo tô relando aqui na seletora pra ver se é algum possível mau contato tá mas não é não é a última de baixo tá isso é uma falha do display mesmo olha lá aqui já falta duas tá vendo ó vamos lá trocar isso aqui seletora deve ter também umas 500 aí por aí fazer o serviço turma um abraço ô já isso fazer o teu rádio tá depois eu vou embalar pra você você vai ver aí como é que faz o apesar que você mandou o rádio assim já sem sem esperança né pelo que você correu o que você falou comigo né sem esperança de ter conserto cara vamos fazer esse rádio ficar top olha a placa desse rádio gente ó olha que placa placa bonita olha isso aqui ó bonita a placa tá então merece um tratinho né um carinho especial o cara já mexeu aqui em PLL que você vê aí as soldas novas ó tá mexeu em PLL mexeu no IK70 aí já dou aqui ó olha chaveamento aqui peraí deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês que ele tá solto aqui ó olha aí chaveamento solto né e o rádio não tá comutando também vou dar uma olhada nos osciladores né os cristais verificar e esse rádio vai ficar bacaninha é um rádio bonito olha tá caindo o botão é um rádio janeiro de 91 tá e não tem timbrado nada aqui mas possivelmente pelas trilhas ele é um é um Filipinas né provavelmente ele é o Filipinas ou o Chicago né aí eles não timbram o Filipinas e o Chicago não timbra só vem aqui na plaquetinha né vamos lá abraço vamos que vamos fala aí turma radinho do Jaison a frente dele bem feia segura aqui bem apagadinha aqui a serigrafia bem suja porém o aro tá muito bonito né o que que eu fiz aqui aí vai tirar tá de alumínio esse aqui tá pessoal e pegar outra de alumínio tá bom original ó alumínio tá bom então dá uma olhada aqui ó chega mais perto dá uma olhada dá uma olhada agora coisa filé coisa top essa aqui se eu não me engano deve estar até com plastiquinho né deixa eu ver aí são originais isso aqui só tem lá na na glória né lá no paraguai colega meu aí o bazuca grande bazuca um abraço aí bazuca bazuca trouxe e tá sendo a primeira faceplate que vai ser colada aqui né original e o rádio vai ficar no aspecto original tá bom então vamos lavar pegar a cola de contato né fazer uma limpeza pegar a cola de contato e colar a frentinha pode ver ó a mesma mesmo tamanho não tem nada de diferente ó mesmo tamanho mesmo tá vendo aí e essa aqui que sobrou eu personalizo ela de outra cor e boa né nada é perdido aqui na na nossa oficina aqui nadinha valeu turma brigadão fala aí turminha vou mostrar hoje um cobrinha valente pra vocês cobrinha tá com eco bip tá o expansor de canais esse rádio aqui é do meu amigo Jaison Santa Catarina tá tô aqui no modo AM tá vou tá mostrando aqui pra vocês portadora de AM 6 watts e com áudio aí coisa linda oi coisa linda ó foca aí bonitinho deixa eu ver oi 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 tá bom radinho usando ali transistores dezenove e meia nove vinte e um meia meia vamos ver o que que esse radio tem de legal colocar aqui no suporte tá vamos trocar ele tem aqui cento e oito positivo quinze negativo e os quarenta canais normais né Então ele tem 108 positivo e 15 negativo Bacana Vamos colocar aqui Beleza O radinho chegou aqui Esse radinho aqui chegou todo detonado aqui O radinho foi restaurado até a frentinha aqui Eu troquei somente o alumínio Já que a moldura está original Esse alumínio aqui é o faceplate original Em alumínio Eu tenho, bom, acho que vocês viram aí no vídeo Que eu mostrei anterior Vamos ver como é que o radinho está Alô, oi Tem áudio aqui para dar e vender Vamos ver O bip está aqui Aqui está aqui tá rápido, não é porque é 200 bip? vou deixar esse aqui, pronto vou fazer o teste do eco? alô, oi, vamos ver se tem eco né oi, oi, tem a voz aqui de robô um, dois, três oi, vamos abrir o eco né oi tubarão tubarão tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tubarão tubarão oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi bacana oi oi bacana um, dois, três passa pra antena tô na carga de testando vamos passar pra antena vamos ver se a gente acha algum macanudo aqui hein tem algum macanudo aí no QAP aí? boa noite oi canal 5 tá abandonado hein deixa eu só dar uma olhada aqui colocar na frequência em cima né, ainda tem que alinhar o rádio aí tá dando o 015 aqui passa pra antena alô, alô oi vamos tirar esse eco aqui tem algum colega aí pela frequência aí copiando o teste de equipamento? boa noite o canal 5 não tem ninguém vou passar de Munho tinha um colega aqui na 14 mas o cara já tá longe desligado alô, alô, alô tem alguém aí pela frequência? boa noite se não quiser o bip deixa travado como que tá ali, segura apertado desliga e liga ele volta no reset vou estar mostrando aqui também aqui eu tenho como se diz, até o 108 positivo e o 15 negativo mas se eu não quero eu vou desligar o rádio, segurar o encoder pressionado, vou ligar modo Brasil, Brasil se eu não me engano acho que é 80 canais positivo, não é isso? é isso mesmo 80 canais de 1 a 80 agora se eu quiser deixar ele em cobra original, vou desligar de novo, segurar apertado o ESEI que os americanos só usam 40 canais, eu acho que deve ser isso, porque é de 1 a 40 só aí se quiser ele chaveado espera por esse HAL, HAL significa todos então está tudo aberto vários canais e bacana, né? ok, Tubarão tá aí, boa noite um abraço J. Alves aqui a sintonia cidade vai sendo segunda onda verde estou testando um radinho aqui um cobra como é que escuta a nós por aí? alô? os botas estão ali para o pedágio e até um outro colega aí reportando que os botas estão ali no pedágio aí falou por cima de ti tá bom, Tubarão que me copiou por aí olha o J. Alves aqui estou testando um radinho e o colega está reportando que os botas estão ali depois do pedágio claro deixa eu ver o colega está reportando qual o pedágio que ele está aí é, eu acho que pela distância vai ser esse pedágio aqui da nova granada viu? ah, não, bacana Tubarão fica essa tá, já então tudo bom um abraço para você fica com Deus tchau, tchau bacana vai na paz e tá aí, turma radinho pronto, né? a plaquinha do rádio bem limpa bem ajeitada equinho bacana tá transistor foi substituído é, PEDL desse rádio estava queimado aqui estava com esta gambiarrinha aqui, já foi colocado né, ele estava com isso aqui funciona também, tá mas eu coloquei o MB3756 original inclusive era o meu último tem que comprar mais radinho ficou muito ó, muito top só fazer uma limpeza tá lembrando que essa phrase plate dele aqui era aquela antiga o VU dele também era um quebrado cadê? aqui ó esse aqui era o VU do rádio dele eu tinha um usadinho novo ano tem porque os meus acabou coloquei um usadinho bom ali e tá lá esse dele tá travado também valeu turma um abraço Jason seu rádio Jason, né? seu rádio tá pronto colocar as tampas e ficou muito bacana esse radinho aqui tá? não é porque eu fiz não, o rádio tá bacana mesmo valeu turma um abraço aí um abraço Bazuca Luiz Adriano Madison é o Arley galera imensa que tem acompanhado meu canal de vídeos tá? pessoal aí que tá sempre torcendo por nós aí meu muito obrigado que Deus abençoe cada um e vamos que vamos vamos que vamos que ultimamente o Jotinho não tá tendo tempo nem pra é, não tá tendo pra nada vocês entenderam um abraço fui